Fala meus amigos do YouTube, tudo certo em vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo de hoje e hoje a gente vai bater um papo com o nosso amigo Alex, venezuelano, né? De novo! De novo, né? Vem lá de fora! Tá morando aqui, agora deu quanto tempo já? Um ano e cinco meses! Um ano e cinco meses! Fala pessoal, meu nome é o Alex, como o Lester já falou, eu já tenho aqui um ano e cinco meses aqui morando em Gramado Já, o meu principal trabalho é aqui, trabalho no restaurante, eu trabalho no restaurante Muita pessoa pergunta, o Lester quer falar, ou vocês, no caso para quem está olhando esse vídeo Como é que a gente sobrevive quem trabalha no restaurante? Ah, quando eu comecei aqui no Gramado, eu não sabia basicamente o salário Porque normalmente onde eu trabalhei, eu trabalhei em outro restaurante, só que em outra cidade Era só o salário mínimo, né? Salário mínimo Só o salário mínimo Eu cheguei aqui, aqui é quase a mesma coisa, só que a diferença é que a maioria dos restaurantes pagaram aqui É uma comissão, que é chamada os pontos Os pontos, todo mundo pede dos pontos Os famosos pontos, pontinhos que eles chamam aqui Então, eu quando comecei para quem quer vir e conhecer, eu saber qual o salário de alguém que trabalha no restaurante Todo mundo vai chegar e vai começar a trabalhar, vai começar aqui embaixo Começar ganhando pouco É pouco, não é que eu cheguei, eu vou ser chefe, sei lá Mas não, tu vai começar como auxiliar ou como depende muito Se você é cozinheiro, se você é garçom ou garçonete Depende muito se você quer trabalhar na Copa, entendeu? No meu caso, eu sou cozinheiro Então, eu comecei ganhando Eu me lembro que aqui em Gramado normalmente tem um período de prova, né? Que são 3 meses Eu acho que a maioria dos restaurantes É, acho que é geral É geral Tu tem um período de 3 meses de prova Então, ali vai ser um salário base mais uma comissão O que que são os pontos? Quanto é o 10% que o restaurante cobra ao cliente pelo serviço Os clientes não são obrigados a pagar os 10% Mas a maioria dos clientes paga 90% dos clientes pagam Mas aqui que é uma cidade muito turística Sempre vêm os clientes de fora com dinheiro, né? Porque pra vir pra cá, meu amigo, tem que ir Como turista é uma coisa e como morador é outra coisa Sim, mas até como turista tem uma coisa, né? Tu trabalha num restaurante top, né? Ah, isso também não É que é muito difícil achar um restaurante que não seja top aqui em Gramado A maioria dos restaurantes são muito bonitos, são muito legais Então, então eu comecei trabalhando No meu 3 primeiros meses de prova Meu salário foi um salário base, se não me engano, eu comecei ganhando O salário base só era 1.350 Além do, no meu caso, meio ponto Depende muito da temporada Pra quem quer vir pra cá, pra Gramado Não é tipo, não é igual Chega uma temporada baixa ou chega uma temporada alta Vai variar também de cada restaurante, né? De cada hotel também Isso também, de cada hotel, de cada restaurante Aqui as temporadas altas pra restaurante O salário bom é junho, julho, ou novembro, dezembro Que são as temporadas mais... Mais tem movimento É, tem mais movimento As temporadas baixas é entre fevereiro e março O mais baixo... Fevereiro é horrível Horrível Março também A gente tá gravando vídeo em fevereiro de 2023, tá gente? E nessa época, é horrível, horrível As ventas são muito poucas Então, a comissão dá muito baixo, entendeu? Então é isso Pra quem quer começar a trabalhar em temporada baixa O salário vai ser entre 2.000, 2.500 Entre salário baixo e comissão, que é os pontos Sim Pra quem chegar em temporada alta, em junho, julho, novembro, dezembro Aí sim, já vai começar a pegar um pouquinho mais, né? Porque as comissões são muito mais altas E tem as... Que eu chamo temporada meia Que é janeiro, maio, que tem páscoa, né? Sim, sim Que já começa a melhorar os movimentos, as vendas Agosto é bom também Sim, agosto é bom É tipo... Eu chamo... Temporada meia Isso Então, é assim Pra quem começou a trabalhar o salário baixo Dá entre 2.500 a 3.500 Mais ou menos, dependendo do cargo que você quer trabalhar, né? Pode ser cozinheiro, pode ser garçom Depende muito do trabalho E também depende muito do estabelecimento Já com o tempo Depende muito também Porque tu vai começar No meu caso, eu comecei como auxiliar de cozinha Daí um tempinho eu passei pra cozinheiro Agora eu sou subchefe de um restaurante Aí eu tenho um terceiro cargo Já entre salário fixo Varia... A diferença é pouca Entre 200 reais O salário fixo Sim, é mais trabalho e um pouco menos dinheiro Agora a comissão Os pontos Eles aumentam Normalmente No meu caso Os pontos Ah, que eu ganho um ponto Eu ganho dois pontos Aí o restaurante paga cinco pontos Oito pontos Ah, porque nesse restaurante paga mais Mas... É diferente Porque tem mais funcionário Então tem muitos pontos pra dividir Então... É... Bem sendo quase a mesma coisa A diferença de ganhar um ponto a ganhar cinco pontos É... Às vezes muda só no formato do ponto Mas o salário fica quase a mesma coisa Quase a mesma coisa Pra... Tem temporada alta Pra quem começou a trabalhar O salário fica Uma salária de salário Entre... 3.500 4.500 Em temporada alta Sim Entendeu? É... Já depois com o tempo Vai aumentando de cargo Vai aumentando de ponto Porque é assim ó O ponto funciona assim Se tu tem um... Um ano de trabalho Tu cumpriu um ano No meu caso Tu já tem mais de um ano Eu aumento de comissão Um ponto a mais Em outro restaurante Aumenta também É a mesma coisa Sim Tem experiência Tem um ano E aumenta de ponto Vai ganhar um pouco mais Pra quem já tem tempinho aqui Morando O salário baixo Num restaurante Pode chegar até 6.000 7.000 Depende muito Que eu falo Se você chefe de cozinha Você vai ter um bom salário Se você... É... Chega a ser... Gerente Começou na Copa Chegou a ser... Gerente Subgerente Também vai ganhar Um... Bom salário Ou se você... Fez o curso de Metre Também vai ganhar Metre é top Vai chegar a ganhar Um bom salário aqui Em torno de 6.000 5.000 6.000 reais Ao mês Uma média salaria De 5.000 Mais ou menos Por mês E... A questão de... Que sempre me perguntam... É... Porque a mim também Eu sou venezuelano Pra quem não sabia Tem um vídeo aqui no Lácio Tem uns dois Dois ou três Eu acho Tem um e uma live É... Tem a live também Tem a live A gente comeu... A gente comeu pepito venezuelano Com a pimenta mais ardida do Brasil Segunda né E eu tenho muitos amigos venezuelanos Que me perguntam... Tá e dá pra... Esse salário dá pra morar aí? Porque tem outra que... O gramado tem a forma de ser caro pra caramba Pra viver aqui né E muitos me perguntam... Que dá pra morar ali? Dá pra passear? Dá pra conhecer o fato? Tá... Depende muito de cada quem Né... Os aluguel sim O princípio... O aluguel é mais assustador É um pouquinho caro Até de se adaptar né? É se acostumar com... Que valor é esse? Tá ligando? Quando cheguei... Eu paguei... Quanto foi que aluguel? 1500... 1600 foi... Foi? Ah... É aquele que eu fui junto né 1600... Só que depois ele deu uma... Uma diminuída Uma diminuída Ficou em 1500... Muito... Fala... Nossa... Muito caro... Mas... Cara... Pra o salário que eu ganho... Que é porque... Não sou eu no caso... Eu tenho minha esposa também que trabalha em um restaurante... Que inclusive tá ali embaixo né... Né... Sim... Ela deve tá por aí... Embaixo do meu filho... Divide o salário... É... Junto o salário... Junto o salário... Divide as contas... Divide as contas... Isso aí... Então dá pra pagar as contas... Dá pra... Viver bem... Viver bem... Inclusive ele comprou um carro agora né... Depois de um ano trabalhando aqui... Depois de um ano... Isso depende muito das pessoas também... Porque tipo... Se tu quer uma coisa... Tu vai... Atrás dele... Entendeu? Vai guardar o dinheiro... Isso... E é... Ah... Vou começar a passear... Conhecer muito caro passear aqui... É... Mas... Depende muito... Da responsabilidade de cada quem... Com o dinheiro né... É... É... No caso é esse... Porque ele tá falando aqui... Passear a cara... Porque não olha todos os meus vídeos de turismo... Tá gente... Mas dá como passear... Mas é barato sim... Usando o site do laçador de ofertas... Inclusive tem cupom aqui embaixo... Na descrição... Tem o grupo Telegram... Então se quiser participar... Tá no Telegram... Toda vez que tem promoção... Oferta do site do laçador de ofertas... Vocês podem usar... Vai ter link lá... Vai ter os cards lá... Bonitinho pra vocês... Eu posto também no Instagram... Segue a gente no Instagram... Vai aparecer o meu Instagram aí... E o do Alex aqui também... Pra vocês seguirem lá também... Tá bom? E... Eu acho que por enquanto é isso... Mas pode ir lá... Pode continuar... Então... Tá aqui... Pra... Pra quem quer... Que diz que é caro... Tá... Tem um... Tipo... Um gasto pra turista... E tem outro... Pra morador... E a maioria dos parques... Muitas pessoas me falam... Ah... Mas tu gasta muito... Passeia muito... Porque eu sempre vou postando... Né... Os parques... Ontem eu fui pra Tua Moncho... Aham... Eu vi... Eu fiquei... Eu fiquei... Sempre me perguntam... Ai... É caro... É bom... É muito bom... Muito bom... Só que assim ó... É... Você pegou desconto do morador... Hã? Você pediu desconto do morador... Não... Eu consegui um passe de cortesia... Ah tá... Isso é bom... É... Eu consegui um passe de cortesia... Pra ir no Tua Moncho... Já por aí... Eu não paguei a entrada... Que pra morador... Não sei... Eu acho que tem... 100 reais... Não sei... Eu não lembro agora... Se ele tem... Qual que é o valor de desconto... Mas tem que ter o comprovante de residência... Aqui na cidade... A maioria dos parques... Restaurante... Desconto ali... Mas as vezes é... Desconto tão baixo... Que tem gente que mora... Tem Gramado... Canela... Que me acompanha... Que é morador daqui... Que é natural daqui mesmo... Que me acompanha... Que falou pra mim... Que tá sendo mais barato... Ele comprar pelo laçador de oferta... Usando os cupons que eles dão... Mas obviamente o meu também... Que dá 5% de cashback... Sai mais barato pelo laçador... Do que levando o comprovante de residência... Só pra vocês terem uma ideia... Sim... Depende muito dos parques... É... Tem parque que não dá nada... É... Tem parque que não dá nada... Mas assim ó... É isso... E... Pra... Viver de... 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 Quem trabalha em restaurante... Eu acho que dá muito sim... Viver aqui em Gramado... Se não eu não estivesse aqui... Sim... Eu estivesse aqui falando com vocês... Eu tipo sei lá... Não sei... Não posso comprar do carro... Ele já sabe que eu comprei carro... Mas é isso... Tipo... Só ter responsabilidade com o seu salário... Com o seu dinheiro... Se administrar muito bem... Porque dá sim pra morar muito bem aqui em Gramado... Gramado ou Canela... Tanto que se você quer morar em Canela... Ou quer morar aqui em Gramado... É bem pertinho... Não demora muito... Pra ir de cidade a cidade... É... Em relação ao que tu trabalha na parte de restaurante... Eu lembro que eu sempre... Eu não sei se tu lembra... Mas eu sempre falei isso nos vídeos... Sempre indico hotel e restaurante... Hotel e restaurante... Eu vou continuar batendo a mesma tecla... Porque... Cara... Eu posso falar alguma coisa... Obviamente o canal é meu... Eu posso falar... Eu falo... Mas aí as vezes tem gente que não acredita... Agora vocês estão ouvindo uma pessoa que foi meu cliente da consultoria... Tá morando aqui um ano e meio... Seguiu as dicas... Tá vivendo bem... E eu também queria te perguntar agora também... É... Se teve muita diferença de quando você chegou... É... Em relação a... No geral... A Gramado... A visão que tu tinha de Gramado... Se teve alguma coisa de pular... Eu achei que Gramado ia ser bom nesse ponto... Mas... É... Eu acabei vendo que não é bom nesse ponto... Tipo... Alguma coisa assim... Pode dizer... Não... Acho que é... Gramado... Desde que eu cheguei... Cara... Que eu cheguei... Eu cheguei aqui em Gramado... É... Com... A visão de trabalhar... As... Tipo... É... Depois com o tempo... Fui conhecendo Gramado... E Gramado me surpreendeu muito... Muito... Em questão de... Todo... Segurança... É... Estilo de vida... Entendeu? Tipo... Qualidade de vida... É... É... Muito bom... Eu amei Gramado... É... Eu... Pensei que... Que ia ser difícil... Por... Tudo que... Que falavam... Que é caro... Que tal... Não... É... Que Gramado dá... Se tu trabalha bem... Pra quem quer vir morar sózinho... Só... Né... Dá... Porque pode... Alugar um kitnet... Um quarto... Um quarto... Um quarto... Um quarto... Uma casa compartilhada... Pode ser... É isso... Tem de 600 reais... Se não me engano... Até 1.500 reais... Pra quem trabalha num restaurante... Não se preocupe por... Mercado... Porque... A gente sempre termina comendo num restaurante... E você também fala nos vídeos... Se... É... Restaurante e hotel... Também ganha alimentação... É isso... Então... Pra quem vem com a família... Se você tem... Filhos... No caso... Dois filhos... Seria um... Um casal e dois filhos... Também dá tipo... É... É... Trabalhar... Um trabalha no dia... Outro trabalha na noite... É... Se dividindo no serviço... É... É isso aí... É que nem eu faço com minha esposa... Ela trabalha de noite... Eu trabalho no dia... E é isso... Meu filho vai pra escola... Também porque eu tenho minha irmã... Que também tá morando aqui com nós... Só que... Ela trabalha... Em um parque... Em Snowland... Em Snowland... Isso ali... A gente... O salário dela... Ela só me ajuda em algumas coisas... A gente não mistura o salário com ela... Porque... Ela tem as suas contas... Então... Ela amou aqui Gramado... Ela não queria vir... No começo... Eu falei pra ela... Não queria vir... Depois que ela chegou aqui... Se apaixonou... Se apaixonou... Gramado... É top demais... Aconselho muito pra quem quer vir morar... Aqui em Gramado... É muito bom cara... Se... Se... Perguntar... Que... Não dá pra mim chegar lá... Ou... Cara... É só... Até mesmo tem medo de se manter né... É... Tem medo... Muitas pessoas me perguntam isso também... Ah... Eu tô com medo... Até venezuelano... Tipo... Eu tô com medo... Porque... Às vezes... A diferença... Que eu percebi... No caso... Percebeu... Percebi... Percebi... Fui sair... De uma... Fui sair a passear... Gastei 300 reais... Pra mim... Agora... 300 reais... É pouco... É... Acho pouco... Às vezes a gente gasta... Eu na Dini... Quase mil reais de alimentação... Pode ser... Eu também gasto mil reais de... De alimento... Um mês todo... E... E... Outras pessoas me perguntam... Nossa... É... É muito caro... Não sei o que... Eu só dou uma... Saída por ali... Só passear... E tu gastou 200... 300 reais... Só... Em besteira... Sim... E muita pessoa... Acham que é caro... Pra mim já é normal... É isso aí que eu falo... Gente... É isso aí que eu falo... Pra mim... Isso aqui já é normal... E é isso que eu tento falar pra vocês... E vocês dizem... Não... Porque isso não é normal... Até... Eu fiz uns stories no Instagram... Aí deu até meio polêmico... Assim né... É... Que eu comparei... Na verdade eu comparei não né... Compararam com São Paulo... Daí eu aproveitei e comparei também né... Então não sei pra comparar... Porque eles já... É normal uma cidade pequena de interior... É... Ser comparado com... O custo de vida ser comparado com o de São Paulo... Só que... Gente... É... É o que eu vejo... Entende? É o que... Não... Agora vocês entendem que não é só eu que vejo isso... Quando tu tá aqui morando... Você também vai ver isso... Pô... É normal isso... É normal pagar 1.500 reais de aluguel... É normal tu gastar mil reais de comida... Porque tu ganha mais... Mas você também trabalha mais também né... É... 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 Eu sempre falo pra quem me pergunta também... Ah... Que o salário... Normalmente é assim... Depende muito... O salário do restaurante não é a mesma coisa que trabalhar em farmácia... É... Isso aí... Farmácia é menos... É... 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 Diferente... Eu sempre aconselho... Pra quem quer vir morar pra cá... A trabalhar em restaurante... Ou hotéis... É... Por quê? Porque é onde os turistas gastam mais... Gramado é uma cidade muito turística... É... 90%... É... 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 De lá do norte né... Que a maioria... Por fronteira com a Venezuela... Que vinha aqui... Ah... Gramado... Porque assim... Eu conheci Gramado... Porque eu... Comecei a assistir o vídeo do Lássaro... No YouTube... É... E eu não conhecia Gramado... Não conhecia o interior do Rio Grande do Sul... Aí... Depois disso... Meus parceiros... Meus amigos... Minha família... Começaram a conhecer Gramado... Aí... Agora meus amigos que estão lá fora... Só desculpa ali... Tinha que trocar o ambiente agora... É... É... Então... Eu estava falando pra vocês... Que... Depois que meus amigos... Conheceram aqui Gramado... Agora eu recomendo a eles... Tipo... Quem quer vir aqui morar... Procura um emprego... Mesmo... Seja... Restaurante... Ou... Hotéis... Ou... Que é o que mais... Dá dinheiro... Por causa da... Que é o... Que mais os turistas... Consumem no caso... Que é... Hotéis e restaurante... Sim... É isso que eu sempre... É... Aconselho a eles... Pra quem quer vir morar pra cá... Ah... Mas eu não tenho experiência... Não precisa ter experiência em restaurante... Eu também... Quando eu comecei... Eu... Quase tipo... Na área... Ou na gastronomia... Que tem aqui em Gramado... É muito diferente... Com o que eu estava acostumado a trabalhar... Então não precisa ser... Ter experiência pra trabalhar... Só começar do zero... Que aos poucos... Tu vai aprendendo... E... Vai conseguir... Ficar no... É isso aí gente... Agradecer a presente de todo mundo... Agradecer a presente do nosso amigo Alex... Venezuelano também... Que... Que tá aí... Terceiro vídeo... Quarto vídeo já... Nem lembro mais... É... É... Eu não tinha nenhum conteúdo desse... Pra... Pra galera né... No caso pra vocês que me acompanham... Vocês me perguntaram muito... Sobre como funcionava os pontinhos e tal... E eu nunca tive um vídeo com alguém... Falando sobre isso... Daí como... Eu conheço meu nosso amigo Alex aí... Foi nosso cliente da consultoria também... Inclusive ficou até lá em casa ainda... Quando chegou... Enfim... Deu lá a história né... E... E... E hoje é um ano e meio aí... Tá morando... E agora como ele já tá... Ele tá num cargo melhor também... Dentro do restaurante... Na área da cozinha... Que é o... Onde ele se especializou... É... Aí eu decidi... Mandar uma mensagem pra ele... Pra gente gravar... Falando sobre esses pontinhos... Média de salário... Como vocês viram aí... É... E como funciona esse... Esse ramo aí né... Espero que vocês tenham gostado né... Então deixa o like no vídeo... Se inscreva no canal... Ativa a notificação de sininho... E se tu sabe de alguém... Que tá vindo morar pra cá... E quer saber como funciona... É... Em relação a salário... O pontinho... Compartilha esse vídeo aí... Pro seu amigo... Que eu acho que vai agregar muito... Na vida dele... Tá bom? Valeu gente... Até o próximo vídeo... Até mais... E aí... E aí... E aí...